A proposta da Anfip e da Fena Fisco bate 95% com a nossa proposta, porque ela é desenvolvimentista, a nossa também é. Nossa proposta é simplificadora, a da Anfip e da Fena Fisco também é. Ela diminui a regressividade, a nossa também. A nossa diminui a tributação sobre o consumo, também a proposta de vocês também. Então ela tem uma total semelhança como das demais propostas no país. Tanto o Instituto Atlântico em São Paulo, a CCF de São Paulo, do Bernardo da Pi, o Instituto Atlântico do Paulo Raveli de Castro, o IPEA, o Paulo, o Zé Roberto Afonso, da FGV, Rio e outras propostas que nós temos no Brasil, são muito semelhantes. O que é que é semelhante? Diminuir o número de impostos na base de consumo. Nós temos nove grandes tributos na base de consumo, além de dezenas de outras incidências parafiscais na base de consumo. Então nós podemos reduzir esses nove tributos a apenas um IVA de cobrança a destino totalmente eletrônico e um apêndice do IVA, que seria a cobrança adicional seletivamente de seis itens. Energia elétrica, os combustíveis, telecomunicações, cigarros, bebidas e veículos. E o imposto de renda seria um só, ao invés da contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda de forma progressiva, para tributar mais quem ganha mais e menos quem ganha menos. Então a nossa proposta também prevê a desoneração total de comida e de remédio, zero tributo, só isso daria um ganho de 20% nas famílias de baixa renda. E, na verdade, as duas entidades promotoras e os professores e colaboradores dessa proposta estão na mesma seara, que é a harmonização do sistema tributário brasileiro ao sistema tributário da OCDE, do Canadá, dos Estados Unidos, para colocar o Brasil na vanguarda. E hoje nós somos o pior sistema tributário do mundo e o mais regressivo. Eu estou na parte constitucional, não estou trabalhando a regulamentação do imposto de renda, porque ela já tem previsão de tributação dos dividendos, hoje no Brasil. Não tributa porque o governo não quis tributar, o governo passado e esse governo presente. Então, numa reforma tributária é necessário tributar, sim, sem dúvida alguma, porque ela vai dar o caráter da progressividade. Os ricos no Brasil pagam pouco os impostos. Uma família de dois salários chega a pagar 53,9% de impostos, segundo o IPEA. Eu tenho difundido isso nas minhas palestras, já são 150 palestras, mais de 200 reuniões técnicas que eu participei nesse último ano e quatro meses, no Brasil todo. Eu visitei 23 estados. Então, está muito objetivo, está muito claro. O próprio Floriano e o Charles me colocaram que esse movimento é uma resposta ao nosso trabalho que estamos fazendo. Por isso que eu fico muito feliz que agora vamos caminhar mais firmemente, envolvendo da esquerda ao centro, à direita, todos os partidos, porque a proposta é suprapartidária. Ela é, em primeiro lugar, ela é top, porque ela é a primeira proposta a ser feita no país de reforma. Ela é tech, porque ela é tecnológica, ela vai ser totalmente tecnológica. Ela é pop, porque ela, sei lá, popular, para atender todo o povo brasileiro. E ela, acrescento, ela é 10, porque ela vai ser desenvolvimentista. Então, temos uma proposta magnífica e um trabalho magnífico para fazer o grande entendimento nacional aqui na Câmara e no Senado da República, em nome de milhões de brasileiros, de todos os estados, de todos os municípios e do próprio governo federal.